Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira e está começando mais um episódio da série Lendas Paranormais E galera, hoje estamos voltando aqui na lenda da mata da macumba E galera, eu pedi de vocês, a gente vai estar passando uma noite aqui E aparentemente o local está sendo visitado por gente que faz macumba, trabalho No último vídeo que a gente veio aqui, galera, o Yuri acabou sendo pego, né Yuri? Sim, mano A seita acabou pegando ele aqui Ele é gordinho E galera, depois do que aconteceu com a seita Aparentemente não há mais relatos sobre a seita aqui nesse local E a gente está achando que a seita realmente acabou, tá galera? Mano, você pode ver que já que a seita não está aparecendo mais aqui no local Tem bastante macumba aqui, mano Tem bastante gente vindo fazer trabalho aqui agora, de novo, né mano? Galera, a gente chegou perto da mata Já viu várias velas acesas no meio da mata Tá? Um monte de velas acesas Daqui a pouco a gente já vai estar mostrando para vocês aqui É uma coisa que a gente nunca viu antes, galera Sempre a gente vem aqui nessa lenda A gente nunca viu isso que está acontecendo aqui agora Está muito estranho Então galera, a gente está pensando aqui Igual o Lucas falou, em passar a noite aqui E fazer o mesmo esquema que a gente fez na lenda do palhaço Montar uma fogueira aqui no meio da mata E de vez em quando, galera Fazer uma ronda aqui para ver se realmente não tem ninguém aqui, beleza? Pô, faz o seguinte, mano Começa a ajeitar a fogueira vocês aí Thor O tripé e a gasolina você pegou ou você deixou no carro? A gente está lá no carro Vai lá rapidão pegar para nós Vai lá Esquematizar aqui Já vamos começar Demorou, já vamos montar o tripé ali E a gente já faz a fogueira Bora Demorou então, galera A gente já volta aí E para quem não segue a gente no Instagram Segue lá, que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo, beleza? O segundo canal nosso, galera Está ativo Vai estar aqui na descrição Entra lá E a gente está com uma loja no Instagram também, galera Onde a gente vende os nossos produtos Camiseta, caneca, arma E entra lá para conferir, beleza? Sem mais enrolação Bora Para mais uma caçada Mano, essa mata aqui É muito grande, né, mano? Ah, é muito grande Seu duco, velho Bora lá, Yuri? Já Ah, eu acho que já acendeu já, mano Galera, para quem não viu Essas duas velas já estavam aqui Quando a gente chegou, né, Yuri? Aham Já estavam aqui já as velas E no meio da mata, mano Vem um monte mais, cara Parecia que é tipo uma entrada, né, mano? Isso, isso Será que vai dar para ver na gravação, mano? As velas Galera, tem lá, ó Lá no fundo, não sei se dá para ver Também tem Lá E lá A gente acabou aqui já de Acender a fogueira Ó, fala o seguinte Rian, Marquinhos, fica o 6x2 Na fogueira alimentando, mano Fica aqui, fala a vigia Depois você dá um toque na gente Demorou Demorou Tem que fazer duas equipes, Yuri Pode dividir, mano Vambora Dá para nós mostrar, mano Direito, esses ritual que está aí para a galera, mano A gente divide, vai cada um para um lado Mostra, depois se encontra aqui de novo A gente vai vendo o que vai fazer no decorrer da noite aí Demorou Vou tentar passar a noite Não sei se vai dar, né Porque é complicado passar a noite aqui, né, mano Não é fácil, velho Mas bora lá, então, mano Vamos fazer duas equipes Bora Pega aí o Thor, vai para a esquerda Ó, o Renato vai para lá, então Demorou Vamos lá, então Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, mano Ó, o tripézinho Fica perto também Vai, coisa, dá um toque na gente, hein, mano É, mas não vai longe, não Fica perto Bora, Thor, quem na frente Vai na frente, hein, mano Você viu os barulhos na mata já? Vi, eu vi, eu vi Então, antes da gente começar a gravar, galera Parece que tem algum animal Sei lá, alguma pessoa Correndo em volta da mata aqui A gente não sabe o que é A gente ficou um tempo quieto ali Só que o barulho parou, mano Ó Fala pra você, velho Isso aqui não faz nem uma hora que tá aqui ainda Fala pra você Pegava os caras aqui fazendo trabalho Galera, é o seguinte, mano A gente chegou Olha aqui Olha aqui, olha Olha aqui, Thor Olha lá Opa O barulho na mata Tá ficando tudo Vai cê, né, faz cê, né Ó Tá ouvindo aí, galera? Aí, ó Você mexeu ali, ó Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo Ó Você ouviu? O que que é isso, mano? Um animal? Mano Não sei se é algum animal Nossa, correu muito rápido, velho O que que é isso aqui? É um símbolo, mano? Eu nunca vi, não, né Não? Conhece, não? Acidez, cê Olha aqui, olha aqui, ó Ó Aqui tem outro, velho Não sei se tá pegando aí, galera Mas tem Tentar deixar mais fraco Pra vocês dar uma olhada, ó O símbolo que tá na árvore, galera Quem tá entendendo, ó É um chifre Parece um círculo Parece um chifre É um chifre, parece um chifre Círculo Com o olho no meio Parece uma pessoa, mano Parece um braço As pernas aqui Tá meio apagado, né Tá meio apagado, mano? Acho que faz tempo que tá aí já Tá meio apagado É um chifre É um chifre Tá meio apagado É um chifre Tá meio apagado É um chifre Tá meio apagado É um chifre Olha aí, galera Igual cês podem ver, ó Aqui já fechou o mato inteiro, ó Só dá pra passar agachado aqui Só que lá na frente, ó Igual cês podem ver também Ali, ó Já fecha de novo, ó Vou voltar, mano Vou voltar aí Não dá pra ir, não Não deve ser uma cumba, mano Vamos dar uma olhada pra cá? Ó, tá tendo barulho aqui, mano Tá escutando também? Dá pra ir aqui, né Vai, vai Vai, vai, vai Opa, tá tendo barulho aqui, mano Tem alguém aí? A gente veio pra sair A gente tá gravando um vídeo aqui, viu Será que é a gente, Thor? Ó, não tem passagem, não Aqui parece que fecha mais a mata, né, mano Oi, tudo fechado, cara Dá pra ir aí? Não, né Deve voltar, né Vamos voltar, mano A gente fala pros caras o que aconteceu, mano Ô, tá suave aí, mano? Tá, mano Tá ficando bastante barulho aqui na mata, velho Não sei se é bicho Então, igual eu tava falando pro Nathan, mano Nessa direção aqui, pra frente daquele ritual ali Parece que é algum tipo de animal Ou uma pessoa, não sei, mano Correndo na mata Só que a mata tá muito fechada, mano Eu tava comentando aqui, tá muito barulho Ô, foi o que eu falei, mano Naquele dali da frente Não nesse Naquele de lá, ó Tá vendo lá? Tem uma estrela, mano Parece feita com enxofre, velho A estrela de enxofre? Então, a estrela Parece que ela tá desenhada Eu não fui lá ainda Pra mostrar pra galera Foi a hora que eu fui lá ver Antes de começar a gravar Veio eu e o Nathan aqui Os barulhos que eu falei, mano Tá explicando pra galera Como se tivesse alguém correndo aqui na mata Ah, mano Foi o que o Thor viu Viu o negócio preto correndo na mata Não é viu Não é viu Não é viu Até agora eu não tinha visto nada Eu tinha ouvido só O galho mexeu assim, ó Na nossa frente, assim Passou correndo, ó Negócio Então, com certeza É invocação É invocação Que nem eu falei aqui pra galera Que até agora eu só ouvi Eu não vi nada ainda, mano Não sei se pegou na câmera Mas a gente viu A gente viu Tem alguma coisa com o Noah aqui Não tá sozinho, não Tem alguma coisa aqui Vocês já foram na U, tá lá? Não Vocês já vão pra lá? Vamos pra lá, já Então, vocês já vão pra lá, Nathan Vamos mostrar já aquela lá, mano Vai lá, vai lá É mais longe agora, hein Então, toma cuidado Já que vocês viram, mano Porque tá muito barulho aqui Tá muito, mano Aqui também vocês viram alguma coisa aqui? Não, tem muito barulho em volta Em volta, né Tá correndo aqui, ó Em volta da gente Parece que tá cercando Fica esperto então, hein, mano Fica Vocês dois aí Bora lá, Thor? Vamos lá Vocês dois estão armados aí? Vamos Dois? Presta uma arma pra nós, mano Presta uma arma? Presta uma arma? Presta uma arma? Presta uma arma Que pegada, Thor? Quer cacete? Não, não Não, não Não, não Não, não Demorou aí, cara Passou Passou Também, Thor? Aquela hora Que passou o negócio No meio do mato Uma criatura Meio preta É um negócio preto É um vulto preto, mano Consegui? Cortou por baixo É Tem que passar a baixada Mais perto do barulho as coisas aí, mano Consegui? Mano, você pode ver, Nathan Que o ritual é recente, mano Você vê que as velas estão grandes ainda É uma cruz de enxofre, né? Que você falou É, estrela aqui, galera Vou ver se eu consigo mostrar certinho pra vocês aqui Ó, parece que é uma estrela de cinco pontas Feita de enxofre, mano Porque você... Ó Ó o cheiro disso aí, mano Enxofre? É enxofre, velho Enxofre não, hein Marquinhos, tá escutando? Não, mano Mano, tem muito barulho ali, velho Pera aí, eu tô armado, eu vou lá ver Aguenta aí, aguenta aí Ótimo, mano Muito barulho aqui É bem rápido, mano Não demora não Vou ficar aqui, hein Vou ficar aqui Ô Thor, Thor, o que que é isso aí, velho? Parece ser uma cruz, mano Deixa eu dar uma volta aqui, Thor, calma aí Ó, pra ver que tá limpo o chão O que que é isso aqui, Thor? Nossa Nossa, tá fedendo, hein Deixa eu ver Tá cheiro de podre, velho Nossa, mano, tem alguma coisa morta aí dentro, mano Não, não vou relar, não Acho melhor nem relar, velho Não, nem rela, porque da última vez que você relou Você tá ligado, é que aconteceu, né? Não dá muito certo relar nessas coisas Olha isso, velho, uma cruz É uma cruz Será que é enxofre isso daí? Ó, e essa aqui tá tudo bem gasta Essa aqui parece que faz mais tempo, né, mano? Vê se é enxofre isso daí, Thor É? É? Ah, mano, é demônio É demônio Tipo, não tem a ver com espírito aqui, mano É demônio Ó, Thor, ó Oi, aqui, ó O quê? Caralho, deixou pra trás, velho Saiu nas pressas aqui, certo Hum, deixaram aqui, ó É cor de vela, né? Deixa eu ver Nas pressas Ó Não tinha visto isso Nossa, olha aqui Ele vem direto Será que pode ser oferenda? Porque geralmente os caras vão oferendo com um bicho morto, né, mano? Um animal morto Deixa aqui de oferenda Ah, vou levar isso aqui Vou jogar fora isso aqui, mano Vou levar, vou jogar fora Thor, é o seguinte Vou dar uma olhada se não tem nada aqui em volta Depois a gente volta lá com os caras Beleza? Vai na frente aqui, ó Aqui tem caminho, ó Vai, galera, o que tá acontecendo, velho? Barulheira, cara Ô Thor, você ouviu também? Ouvi, velho, grito É grito, mano Tá vindo de algum lugar Ó, galera, tá tudo bem aí? Eu vi a foto e o Marquinhos subiu Vai, 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 vai Vai, tor Ô, você selvagem é aqui atrás? O Marquinhos subiu na hora que eu voltei, mano Você escutou o grito dele? O que eu escutei, mano? Escutei, mano O Marquinhos gritando, você escutou? Só, mano Olha esse aqui, velho Olha um machado dele Oh, o rastro aqui, arrastaram o Marquinhos, mano. Oh, Marquinhos. Mas ele tá no meio do mato aí, velho. Entra no meio do mato aí, galera. Oh, Marquinhos. Oh, velho, não tem lugar aqui não, cara. Oh, Marquinhos, ó. Oh, Marquinhos, ó. Pra onde, velho? Não tem entrada aqui. Não tem, mano. Oh, Marquinhos. Oh, Marquinhos. Vai, Marquinhos, Marquinhos. Tem entrada aí? Não tem, mano. Como passar aqui, velho. Oh, aqui não vai mais, ó. Não vai, velho. Fecha a mato. E não tem rastro aqui, mano. Parou ali, velho. O cara sumiu do nada. Você não viu ele, né? Onde você tava, mano? Oh, eu escutei barulho. Eu fui ver o que era. Hã? Assim que eu cheguei, mano, não tinha mais ninguém. Só que eu escutei o grito dele e os rastros. Nossa, mano. O que é isso, cara? Oh, Marquinhos. Oh, o rastro acaba aqui, mano. Como assim, mano? Acaba aí? Acaba aqui, ó. Não tem mais rastro. Ó, a mata se fecha pra lá, velho. Não tem prazo. Não tem como. Só se arrastaram ele pra baixo aqui, ó. Olha aqui. Será que arrastaram ele aqui? Não tem como, mano. Eu só escutei o grito dele. Quando eu cheguei, não tinha mais ninguém, velho. Nossa, mano. Eu tenho que achar ele, galera. Oh, Marquinhos. 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 Se separa. Se separa aí, velho. Se separa aí, todo mundo. Um pra cada canto, hein. Oh, Marquinhos. Marquinhos. Oh, Marquinhos. Mano, galera. Não tem problema, velho. Mas eu acabei de ir, não tem nada. A mata é fechada, cara. É muito fechada, velho. Eu tô entendendo. Ô, Natan, vai pra fora. Vai lá pra fora. Vê se você consegue dar uma volta e ver alguma coisa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oh, como que ele apareceu aí, velho? Levanta ele aí, mano. Levanta, levanta, levanta. O que que é isso, cara? Ele tá desacordado, tá desacordado. Ele tá acordado. Mano, pega aí, Rian. Leve ele pra fora ou pra dentro aqui, mano? Pra fora, pra fora. Vai, tira ele daqui, tira ele daqui. Você consegue? Vai, 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 vai. O que que é isso, velho? Onde que ele tava jogado aqui? Ele tava aqui, mano. Não tem rastro. Não tem rastro aqui, mano. Como é que ele veio parar aqui, velho? Do lado da cela, mano. Tá acordando? Tá acordando, parece. Vai, vai, vai. O que que foi isso, cara? Marquinhos? Senta aí, senta aí. Oh, você tá bem, mano? Você tá bem, velho? O que que aconteceu, Marquinhos? Você foi arrastado? Ele tá sem falar, velho. Calma, deixa ele, deixa ele esperar um pouco aí, mano. Calma aí. Calma, calma, calma. O que foi, mano? Não tem, não tem água, não, né? Não tem, velho. Não trouxe. Cortou uma olhada aqui na entrada, vê que eu tenho um meio. Olha a lanterna aí. Torque, torque. Não, vai, pega aí. Ó, ô, Thor, toma cuidado aí que eu e o Nathan vi um negócio preto correndo pro meio do mato, mano. Mano, foi muito rastro, cara. Toma cuidado aí, velho. Cuidado, cuidado. Você tá bem? Você tá bem? Eu mal saí de perto dele, já aconteceu isso, mano. Mano, alguma coisa, mano. Influenciou, velho. Não tá conseguindo respirar, mano? Desfocado? Pô, não tem rastro. Ô, o Thor tá sozinho, vai lá, vai lá, vai lá. Alguma coisa me enforcou eu, mano. Me enforcou você, mano? Você viu o que era? Puxou pra frente, mano. Você ouviu voz, alguma coisa, nada? Puxou pra frente, mano. Mas não tinha nada na frente, mano. Mano, se... Eu não consegui respirar, aí alguma coisa puxou, mano. Catou aqui assim, mano. Puxou, mano. Puxou do vermelho, mano. Você... Você chegou a ver o que puxou você? Foi muito rápido, mano. Foi, sim. Eu tava assim, olhando pra fogueira. Aí eu escutei um barulho do lado. Aí não é que eu olhei, mano. O negócio já caiu assim, já foi pra frente, mano. Eu já caiu, eu olhei, não tinha nada na minha frente. Aí eu comecei a gritar, mano. Aí eu só senti assim, mano. Não sei se parecia duas garras, mano. Só sei que parecia apertar assim, mano. No meio das botas, mano. Apertou e arrastou eu, mano. Mano, então eu tenho certeza. Se alguma coisa arrastou o Marquinha ali, mano, pegou na gravação. Porque a câmera tava filmando, mano. Com certeza. Deve ter pegado, mano. Deve ter pegado, mano. Certeza. Você chegou a ver alguma coisa? Nada. Eu escutei o barulho, eu fui atrás. Aí ele ficou sozinho. Que barulho? Ele não escutou o barulho. Só você escutou? Ele falou pra mim de barulho, mano. Mas eu não escutei barulho nenhum, mano. Aí eu fui atrás, porque eu tava armado. Mandei ele esperar lá. Foi coisa de momento. Não vi nada, mano. Eu tava na frente com o coiso e não vi nada. Foi coisa de momento. Assim eu saí e já aconteceu, mano. A gente tem que sair daqui, galera. Acho que ele tava sozinho. É, acho que influenciou o C. Aí ouviu o barulho. Aí deixou ele sozinho, mano. Vambora, vambora. Então, olha aqui. Vambora, mano. Ô, Yuri, volta, mano. Vambora, mano. Vai embora? Vambora. Pega o tripé aí, mano. Vambora. Pega a bolsa. Vamos sair daqui, mano. Mano, onde vocês acharam eu, mano? Aqui na entrada, mano. Aqui na estradinha, onde estavam as velas. Eu me apaguei, mano. Eu me apaguei, mano. Comecei a gritar, velho. Comecei a gritar, eu me apaguei, mano. Deixa eu ver ali onde estão as velas, na entrada. Tô, mano. Tá sentindo? Tá bem, mano? Só um... É. Tá um pouco dor no peito, mas... Nossa, aqui, ó. Tá tudo vermelho, cara. Tá tudo vermelho, mano. Não tem como não rasgou, mano. Não sei se tinha como rasgar, mano. Isso é louco, velho. O que que tem aqui, mano? É demônio. Eu tenho certeza que alguma coisa relacionada é demônio, mano. Eu falei pro Yuri. Tá fofo, eu não sei se... Aonde vocês foram e lá tava também? Tava. Tava fofo, chão. Eu não sei se é algum... Alguma coisa que eles... Trabalho que eles fazem com oferenda, sabe? Aham. Pode chamar. Mano, tipo... A hora que você falou em terra fofa, ali daquele lado que a gente foi, mano, tinha dois trabalhos e mais pra frente tinha uma cruz, mano. Quando tivesse alguém enterrado ali, mano. Tá maluco, velho. Eu falei pro Yuri. Onde nós foi ali, mano, tava normal. Só ali que tava fofão ali o negócio. Você pisa ali e já parece que tem alguma coisa embaixo. Vambora, mano. É, mas deve ter corpo. Deve ter corpo de alguma coisa ali. Mas tem que olhar aqui, mano. Urgente na câmera pra ver quem puxou o Marquinhos. Você não lembra de nada, Marquinhos? Não lembro, mano. Só do... O negócio catando meu peito, puxando pra frente. E umas garras, mano. E fincou na bota, mano. Eu senti, mano. Aí, ó. Tá escutando? Tá escutando? Sai de perto desse mato. Tá louco. Vamos sair daqui. Vambora, vambora. Tem que vir agora aqui na... Já vamos ver, já. Vamos ver agora, já, mano. Vai. Vambora, vambora. Vai da fecha. Vambora, vambora. 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 Obrigado.